O desejo de Deus e na busca do céu, Jesus nos iguala a todos. Ele diz que somos todos seus irmãos e irmãs, como sua mãe, se fizermos a vontade do Pai. O evangelho desta terça-feira fala disso. A mãe e os parentes de Jesus desejavam vê-lo e ele estava com as multidões. Jesus não deu aquele privilégio para os seus familiares. Ele já sabia que sua mãe fazia a vontade, mas os familiares, por serem familiares, não teriam privilégios. Repito aquilo que eu disse, o desejo de Deus nos iguala, nós somos todos filhos do céu. O caminho que nós escolhemos para realizar essa vontade e descobri-la é muito pessoal. Alguns escolhem na vida consagrada, outros na vida matrimonial, outros na vida leiga de um modo geral. Mas o fato é, o desejo de Deus precisa ser o mesmo. As condições para atingirmos a santidade são as mesmas, está ao nosso alcance. Nos aproximarmos de Jesus, da sua palavra, dos sacramentos, da Eucaristia de modo especial, do sacramento da confissão, a salvação está próxima de todos. Pense nisso.